1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé Tranquiloso pros irmão Quem sempre acreditou Não dá suprimento ao milhão Os moleques tem visão Assiste que o corre virou Bom dia gauchada A gente tá aqui novamente com vocês hoje Pra tá falando de um projeto Pra lado especial Vamos estar falando do Griffin Land É um jogo aí que tá na Play Store Tá dando o que falar aí Tá muito especial E o gauchão quer tá trazendo pra vocês aí Tá passando um trailerzinho ali De intro atrás do gaucho aí Pra vocês terem uma noção de como é que funciona O jogo tá muito bem elaborado Muito bem feito aí É uma mistura aí de De PVP medieval Ali na Blockchain Trazendo pra gente aí O passado e o futuro em um só lugar Então tá muito revolucionário O jogo tá muito show Muito especial aí E o gaucho quer tá trazendo pra vocês Essas novidades aí Tem muita novidade no canal pessoal Então se inscreva no canal Dê aquela força pro gauchão aí E a gente vai tá trazendo E falando Sobre este jogo aí Que já está em teste na Play Store Você pode tá baixando E testando ele aí A gente vai tá falando bem certinho Como é que funciona o jogo Vai tá mostrando algum gameplay Pra vocês terem noção De como é que está o projeto aí Aqui a gente está no site deles O griffinart.finance O que é o griffinart.finance Grifiland né Na verdade aqui Aqui temos o grifiland Vamos estar falando um pouco Do jogo Do tokenomic Das notícias que tem E mostrando um gameplay Pra vocês ali Pra você tá tendo noção Do como é que é o jogo Tá muito bem feito O gaucho gostou demais aí Do projeto né Vou estar mostrando Eles tem um token também Tudo certinho A gente vai tá falando um pouco Como é que anda o projeto aí Aqui fala né pessoal Uma notável experiência Play to earn Entre mitologia e o futuro Entre o passado e o futuro né Foi bem elaborado aí Divirta-se Enquanto você ganha Use e negocia E nfts exclusivas Alimentada por um token Forte e deflacionário né Muito legal aí Aqui fala né Compre o gart né Que é o token deles Combinação nft e gamify né Grifinart é um projeto Da Binance SmartShine Um bem conhecido A Binance ali Que une nfts e gamify Integrado em seu mercado De nfts ali né Com o tipo popular De jogos para celulares né Então ele já tem O aplicativinho deles Aqui que eu tava falando Aqui na Play Store né O Griffin Land né Mais de 500 mil Downloads e tal ali Esse app está disponível Para todo esse dispositivo Pode tá instalando ele ali Lembrando que ele aqui Ele é um Ele tá em teste e tal Tudo aqui tem Mostra imagens do gameplay Deles aqui Eu até tenho um vídeo aqui No Twitter deles aqui Pessoal Temos aqui o Twitter deles Tem um videozinho De gameplay Eu vou tá passando rapidinho Pra vocês aqui Vou tá mostrando pra vocês Como é que é o gameplay do jogo Aqui temos um gameplay No Twitter né A gente tem um videozinho dele Que vocês podem estar acompanhando ali Pra vocês verem Como é que funciona Um gameplay rápido aí Só pra não tirar muito tempo De vocês Vocês vão tá conectando Fazendo tudo certinho Pegando seu personagem E fazendo ali É um PVP né Tipo um PVPzinho E vai mostrar ali Um gameplay Como é que tá funcionando ali Bem legal né Bem medieval ali Bem É Um joguinho bem elaborado ali Não tá lutando e tal Na arena Uma arenazinha né Com o universo personagem Tá bem legal o joguinho gente Eu digo que eu confesso Que eu acabei gostando muito do jogo Eu entrei ali Pra trazer o vídeo De apresentação pra vocês Mas eu acabei É Gostando muito Do jogo ali Eu vou baixar pra tá testando Pra tá jogar Vão até seguir eles aqui Tudo certinho E aqui é o Twitter deles Tem bastante notícias gente Muita novidade aí Pra você estar acompanhando O Twitter deles Seguem eles lá Tudo certinho Que vocês não vão perder Este jogão aí Que tá saindo O projeto é alimentado Por token confiável E hiper deflacionário O GART né O GART ali Vocês podem estar acompanhando O gráfico deles aqui Vendo que eles tem Uma liquidez bem alta 107 mil dólares Atualmente em 359 Quase 360 BNB ali O tokenzinho tá estável Um tokenzinho bem legal ali E ele tem aqui Uma taxa de 5% na compra E 6% na venda É o que tá dizendo aqui Pelo menos na Na POCOIN né Tá lateralizadinho Tá legal ali Um token bem Bem show de bola ali também né Aqui nessa parte Pessoal aqui Batalha é épica Com heróis mitológicos Mostra um pouco Sobre o contrato deles né Você pode estar baixando Aqui na Play Store Tudo certinho também Tá bem elaborado Tem todas as redes sociais Aqui pode estar vendo O gráfico Tudo certinho ali E aqui vocês podem estar Vendo os NFTs né Temos aqui a Valkyrie A Medusa Tem todos eles aqui O Minotauro E aqui você pode estar Clicando e ver A informação deles O Grifo tem todos Os NFTs Por que você não Clicando na setinha Ele vai estar mostrando Ali em cima Pra vocês E aqui mostra os cards né A Medusa Valkyrie O Minotauro E o Griffin Com suas habilidades Cada um ali né Aqui fala sobre o modo PVP né Em Griffin Land Os jogadores podem Juntar-se aos seus amigos E lutarem juntos Enquanto completam tarefas Mas tantas difíceis E obtêm grandes lucros Eles podem participar De ligas Em duas categorias Diferentes como a equipe Ou o individual E competir pelo Grande Prêmio Então você pode estar Juntando em seus amigos E jogando junto aí Fazendo um jogo Pra lá De especial aí né E temos o modo PVE né Os jogadores se movem Pelo mapa Para caçar baús E criaturas O objetivo é descobrir O maior número possível De criaturas E ganhar prêmios no baú A recompensa no baú Pode ser usada Para fortalecer o personagem Atualizando e vendido O NFT No Griffin Land Marketplace Bem legal ali também É um joguinho Que vocês vão estar jogando Aí no mapa Também eu gosto muito Principalmente eu gosto muito Do modo PVE né Eu gosto muito de desfrutar E tá descobrindo Novidades da classe E atualizando e tal Eu gosto muito do modo PVE Eu vou jogar bastante O modo PVE aí Não descartando Que o PVP É uma hipótese Muito grande também E tá juntando Com meus amigos aí E tá jogando também E temos mais ainda A liga Existe liga Entre duas categorias Separadas Individual E por equipe Os jogadores são classificados De acordo com a batalha Que venceram E perderam Nas ligas Que participaram né As ligas terminam Em um mês E ao final do mês As equipes De jogadores Bem seguidos Compartilham Grandes prêmios No final de cada mês Vocês vão estar Ganhando os prêmios ali Os jogadores Podem começar Na liga bronze E avançar Para a liga prata E depois para a liga ouro De acordo com suas classificações Quanto maior Provavelmente A sua liga ali Mais vocês vão estar Ganhando ali também Né A economia do jogo Né Aqui tá falando A economia do jogo E queima 33% O market 5% Desenvolvimento Do jogo 7% Os desenvolvedores Né Estaca Agriotour Lançamentos aéreos O stake Né 10% A equipe 5% A liquidez Cambial Que é aqueles Ejetos Provavelmente Ali com o tempo 5% E a liquidez Né Que é a liquidez Normal 13% A pré-venda 15% E a venda Privada 15% Ali A equipe É totalmente Pública Né O nosso time Aqui Estamos trabalhando Desde o dia 24 Do set Com mais de 30 Pessoas Que se dedicaram A esse projeto Para torná-lo O melhor Projeto Aí Né Cada vez melhor Temos o grande CEO Aí Yunus É o cofundador CEO Né A Buzerla Que é a cofundadora Também Gerente De market Trabalha no market E o Ahmet Cofundador Engenheiro De software Né E o O Henry Que é o Chefe De operações O Ambulent Que é o Gestor De conteúdos O Airturk Que é o Desenvolvedor Desculpe o meu Palavreado Também Eu não Não sei Falar muito Bem Né Acho que é Turco Né O nome Deles O Alil Que é O Da Sub-equipe O Smile Sub-equipe Também E o Baitun Que é O Sub-equipe Também Então Eles são Totalmente Público Eles tem Canal No Twitter Telegram Lá No Discord No Instagram No Medium No Youtube E se Vocês Quiserem Entender Mais O Projeto Gente Entre Nas Redes Sociais Deles Lá O Projeto Tá Bem Legal Ali Tem Diversos Parceiros Aqui Como 0,5 BNB Para Adquirir Cada Personagem Tem Diversos Modos De Ganho Pode Estar Ganhando E comprando Personagem Jogando Joguinho E Também Pode Estar Jogando Com a Valorização Do Griffin Land Que É Bem Interessante Também Não Tá Caro 0,5 BNB E O Jogo Não É Aquele Jogo Onde Você Deixa Jogando Sozinho Você Pode Se Divertir No Jogo Então Achei Bem Viável Está Bem Barato Sustentável Para 0,5 BNB Para Estar Comprando Um Personagem Deles Também A Economia Do Jogo Eles Falam Também Sobre O Desgaste Dos Equipamentos Vai Ter Uma Espécie De Desgastes Incentivando A Pessoa A Sempre Investindo No Projeto Jogando Também Então Pelo Que Eu Entendi Os Equipamentos De Vão Ter Desgastes E Vão Ter Power Ups Também Que Vocês Vão Poder Estar Utilizando Seus Personagens E Consequentemente Cada vez Que Vocês Utilizem Como Se Fosse Uma Poção Ela Vai Gastar Gasta Vocês Vão Ter Que Estar Estar Trazendo Falando Mostrando Do Griffin Art Que Tem Joguinho Griffin Land Aqui Na Play Store Era Isso O Gaúcho Não Vai Prolongar Muito Para o Vídeo Ficar Muito Chato Comprido Acaba Ficando Muito Chato Então A GENTE Queria Estar Apresentando Este Joguinho Show De Bola Cada Vez Cada Dia Crescendo Mais Muita Gente Jogando Tem Muitos Download É Era Isso Daí O Gaúcho Quer Agradecer Toda Comunidade Entra Se inscreve Na Comunidade Do Griffin Land Lá Vou Deixar Os Links Na Descrição Para Você Estar A Par Do Que Está Acontecendo Em Primeira Mão Sempre Um Forte Abraço Para Todo Mundo E Até O Próximo vídeo